Música 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 Mas tu não me apareceste aqui ao principio, quando eu joguei isto Ai caralho, não, não vais me aparecer A frente, pois não Aparece! E isso? Estão a ver como ele é obediente? Tem medo de mim, a caja Pega no papel Caralho, para-me até a celeiro Vamos lá, vamos lá Não, escuro não, escuro não Ela está atrás de mim, onde é que ela está ali? Estás aí? Aparece lá Estou farta de ti Aparece em 3, 2 1 Música Mas o que é que se passa comigo? Eu já estou stressada Ainda não me aconteceu nada Não, luz apagada não Onde é que ela estás aqui? Ai caralho É, 03 Não apareces à frente, por favor não Eu for ali, ela vai aparecendo Ai, não Quietinha, mexes my 많은 Tanto tempo desaparece Desaparece agora, agora, agora Desaparece, caralho Não, não, está a desampar, desculpa, não falo assim mais para ti Desaparece, desaparece Desaparece, sua vaca Pai, sim, tens 3 segundos para desapa... Esquece Não, não, está sempre a apagar a luz, porra Ah, nunca mais passa a hora, pá Se for ali, a gala já aparece outra vez Não, não aparece Esta porta abre ou não? Não, o que é isto? Amigos, mas como é que tens amigos? Eu não percebo Quem é que é ser a tua amiga? O que? Mas eu não fechei a porta Consegui, consegui, consegui Tem que fugir, eu já estou a ouvir, já estou a ouvir Peço desculpa aos vossos ouvidos Vem, vem, eu vem, foge Fuge, caralho Fugir, fugir, toma Não apagues a luz, sua estúpida Eu não pedi para abrir a porta Eu sei abrir a porta, é só tocar no R1 Ouviste? Não Oh, ele vem atrás de mim, ele vem atrás de mim, corre, corre, corre O que é? Oh, ele já vem atrás de mim Eu tenho o azar deles O que é? Estás aonde? Mas eu não te vejo Se não dá, se não consigo E o que? Ah, 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 vinhas atrás de mim Agora não vens, cabrão Oh, não, a luz não Ah, é o relógio, ok Consegui Três da manhã Oh, ele vem aí Ele vem aí Oh, ele vem aí outra vez, foge Onde? Onde está? Ah, estás aqui Oh, deixa eu passar Estúpida da porta, meu É maluca, como é que fazes para aí? Agora o gajo já vai me aparecer à frente Eu tenho a certeza que vai aparecer Porque eu não fiquei parada até ela desaparecer Por favor, não me apareças Ah, agora é que tenho que ser a sério Agora não te posso enganar O que é isto? A sério? A sério, desliga essa merda! Desliga isso, estúpida! Ai, filha, desaparece Vai lá, vai lá What the fuck? A gaja ficou ali no ar, meu Ih, que bug A gaja ficou ali no ar Por favor, que não apareça ao outro Que não apareça ao outro Senão eu tenho que ir correr Lá, desaparece Rápido, rápido! Ai, pá Puta da tua mãe Que esta merda Que som é este? Mas é ligar as luzes Espera aí Ai, não! Ok, ai O que me está a atravessar? Caramba, o que é isto? Não, está ali Olha só Não gosto deste som Não gosto Não gosto Estás aqui? Não O quê? Olha só Ele está ali Foz daqui, caramba Foz! O que eu tenho que fazer? Isto está a contagem crescendo Será que eu tenho que sobreviver Até aquilo acabar? Será? Será que é isso? Onde é que eu tenho que ir agora? Onde é que eu tenho que ir, caras? O que eu tenho que fazer? Ajude-me! Eu não mereço isto Eu não sei mesmo o que é que tenho que fazer Liga a luz, liga a luz Liga a luz, pá Está a tremendo Manda outra vez Por que é que está? Oh! Não, deixa por uma vez, man! Não! Ela está a vir atrás O que é que eu tenho que fazer agora? Não! 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 Será que eu tenho que ir fugindo da gaja? Opa! Porra, esta merda Até me assistei, oh! Ai, o que é isto? Será que ela está se aproximando? Porque ela está a vir... Ela está a vir... Ai, vai lá, passa rápido! Caralho, 15 segundos! 15 segundos! 15 segundos! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vai lá! E agora? Ela vem aí! Ela vem aí! Eu ouvi passos! Eu ouvi passos! Está a tremer! Está a tremer o comando! Está a... Eu ouvi passos! Essa gaja vem atrás de mim! Puta! Puta, pá! Vou morrer! Vou morrer hoje! Eu não faço a puta da ideia do que tenho que fazer! Ela vem aí! Está a tremer o comando! Estou a ouvir! Está, está! Ela vem ali! Ela vem ali! Não estão só esticarões! Não estão só esticarões! Por amor de Deus, ser forte! Ela não sabe! Ela não sabe que eu estou aqui! Acho que ela não sabe! Estão a ouvir os passos! Levantem os... Oh! Ela está ali! Consegui! Eu ganhei um troféu! Eu ganhei um troféu! Será que consegui? Que filha da filha! Eu não sei, ajudem-me! Eu não sei o que é que tenho que fazer! Eu não sei o que é que tenho que fazer! Ok, eu vou ficar aqui! Vou fechar esta portinha! Ficar aqui à espera dela! E lá vem ela! Vai-me aparecer atrás! Não vai-me... Ah, já sabia, meu! Por favor, alguém me explique o que é que eu tenho que fazer! Porque eu não estou a entender nada! É uma pista! Estou tão farta de ti, miúda! Estou tão farta de ti, sério! Deixa-me acabar o jogo! Para ver o que é que acontece! Como é que tu andas, mulher? Não te vejo! Quer dizer, quando eu quero que ela aparece ou não aparece? Como é que ela anda? Está ali, olha lá! A mulher da minha não tem braços! O que é isto? Ela não desaparece! Ela não desaparece! Ah, tinha que me aproximar mais! Ok! Ai, meu Deus! Eu não sei se me posso aproximar mais! Que nervos, men! Vamos lá! Passar esta porra! Onde é que estás? Onde é que te meteste? Onde é que tu estás? Ah, filho! Onde é que tu estás, porra? Oh, ela está aqui! Ela está aqui! É isso! Ah! Consegui! Oh, my God! Next! Vamos ver onde é que ela está! Onde é que ela está! Onde é que estás, mulher? Será que está aqui? Não! Olha lá! Está aqui! Está aqui! Ah, já me dói o dedo! É isso! É isso! É isso! Vou conseguir! Ei, aqui não está! Vamos ver aqui dentro! Ah, onde é que ela está! Não estás aqui! Estás aqui! Badalhoca! Ai, pai! Já me está a doer o dedo, men! Onde é que isto acaba? Ei, não estás aqui! Vamos ver ali dentro! Aqui também não está! Aqui também não! Ok, então tem que estar lá embaixo! Onde é que andas? Onde é que tu andas? Está aqui! Oi! Consegui! Consegui! Finalmente! O fogo já estava a ficar cansada! Ok, o que é que se segue? Será que já não posso ir embora? Oh, até me assustei! Opa! Oi! O gás jupugou, men! O gás jupugou! O gás vim! O gás vim! O gás vim!